É isso aí pessoal, estamos chegando em Manuel Vitorino Aqui na Bahia A igreja aqui em um letreiro escrito Eu amo Manuel Vitorino Pouco atrás eu falei que era a Vitória da Conquista a próxima cidade Mas ainda tem aqui Manuel Vitorino Poções e Planalto Então ainda tem mais duas cidades aí Antes de Vitória da Conquista Aqui o pessoal também fica vendendo aí as coisas As lombadas Agora são 8 horas e 50 minutos Aqui 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 Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Obrigado.